Oi gente, boa tarde, um ótimo sábado para vocês, eu estou aqui dirigindo, sabe quando uma mãe vê que realmente seus filhos cresceram? Pelo menos eu, eu estou aqui no meu carro, Maria Fernanda está no carro do João Vitor indo junto que vamos no meu shopping e eu vendo a minha filha atrás dirigindo o carro, quem diria que eu ia ver a minha pequena, a minha princesinha tão gostosa dirigindo o carro, ela cresceu, os filhos cresceram, inacreditável. Será que abre? Não, de óculos não vai abrir. E agora? Olha lá, bonitinha, ela lá atrás, eu fico tão feliz, daqui a pouquinho ela passa do meu lado, eu fico tão feliz. Ela está no carro do João Vitor, porque ela tem que chegar mais cedo em casa que ela vai ter, é compromisso, às duas horas. Ela é tão bonitinha. Meu amor, ela é meu amor, meu amor grande, minha paixão, minha filha, os dois, João Vitor. João Vitor é um companheiro, é um amigo que eu tenho muito amado, eu amo os meus filhos. A Bifão, o que eu e a Bifão a gente faz no rolê, o louca selfie também. Na verdade, todos os meus amigos ficam muito loucos comigo, assim, mas a Bifão... Tá tudo bem aí? Você deu uma carada no cuche? É? Dá um beijo, dá um beijo. Vai lá, dá um beijo nele, vai. Um abraço nele agora. Dá um abraço, porque você vai embora daqui ao seu lar. Dá um abraço nele, fala que você vai embora. É o peitinho dele. Laura, o que você tá fazendo? Cansou da praia, né? Conta pro pessoal que você foi pra praia hoje. Tá podre, descansado. Ó, 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 olha a pirraça. Olha a pirraça. Parou. É. Aham, eu tô te vendo. Tchau, 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 tchau. Minha funcionária disse que adquiriu depressão na minha empresa. Me ajuda aí, né? Me ajuda aí você, meu amigo. Doença do trabalho não é somente doença física, não. Doença do trabalho é quando o empregado adoece por condições adversas que ele é submetido. Mais um dia pra agradecer Temos muito ainda pra viver Tanta coisa pra fazer Por que se magoar? Ah, como eu tô indo embora Com uma sensação inexplicável De muita, muita felicidade Pelo meu filho e de ver de fato o quanto nós somos capazes de tudo De tudo, de tudo Eu tô aqui olhando pra aquela piscina ali E acho que toda criança sonha em ter uma piscina Nem que seja aquela de plástico ou deixar brincar na banheira num balde Criança se contenta com muito pouco Mas olhando hoje que meus netos têm o privilégio de ter uma piscina na casa deles Me faz remeter a certas pessoas mesquinhas, egoístas, sabe? Mas só é a prova que quando a gente acredita em Deus, tudo é possível Tudo é possível Ai, tudo de bom pra vocês, pra nós sempre Sempre, sempre, sempre Ai, em casa, em casa Eu fui, eu não vou mentir Quando eu fui Ela já tava com todos os botões Eu cheguei, esse botão aqui Esse daqui estava exatamente assim Olha isso Essa daqui, meu filho me deu o ano passado De aniversário Olha que coisa mais linda, gente Não É uma pintura, não é? Olha que coisa mais linda E ainda tem mais pra sair Ai, bom dia, bom dia, bom dia pra nós Ótimo domingo pra nós E bora escolher ser feliz, gente Bora, bora, bora E eu que convenci o filho a deixar ele vir passar o domingo comigo Ele, vó, eu quero passar o domingo com meu vovó Por favor, pai, deixa Aí viemos É só mais hoje? É só mais hoje Mas é mais um dia, né? Ele tá o quê? Brincando de bolinha De pijama ainda Porque eu trouxe ele de pijama A vovó só não vai convidar você pra almoçar Porque eu vi que hoje você tá muito bonitinha fazendo o seu almoço Tá bom? Bom almoço pra você também Olha que coisa mais linda, né, marido? Eu querendo filmar e filmando o cega, né? Que linda Muito linda Oi, menina Depois põe ela lá nas plantas, amor É, eu vou pôr Acho que ela tá com sede, filho Ela tá com sede Vou buscar água Tem pão? O filho querendo matar Porque eu dei mais plantas pra chalena Você me faz também Todo mundo Você diz o quê? Vai embarcar o Naldo 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 Tamo junto, Naldo Me diz o quê? Me diz todo mundo, vai Veja meu pescoço Ai, cara, que vibe Que vibe, galera, hoje O que que a gente viveu? Todo mundo Não tem Aí, você tá animadão aqui, ó Sabe o que eu te desejo Você não sai da minha Tá, que cara maneiro Deixa o meu pescoço Fazer a reflí Aí, cara, se faz, galera Vamos todo mundo Não tem Vamos Sabe o que eu te desejo Você não sai da minha Não tem Não tem Me faz Vê lá Vamos todo mundo Caralho, eu tô mostrando Quase Caralho, ai Que vibe Me tem limite a mim Falta, falta, falta Oi, galera Oi, galera Oi, gente Tá sentindo? Eu falei O tia tá lindo Ai, que lindo Tá lindo Vai se adaptar, garoto Ô, Bruna Tá sentindo? Bruna Vai ter meu peda A bruxa chegou aqui em casa Ele já tá acerrando a banana dela Seja incrível e tudo Ó Sexta-feira Passou de metia Vamos procurar um barzinho tranquilo Vamos procurar um barzinho tranquilo Feito esse aí Pra gente tomar um Sossegado, tá vendo? Afi, Maria Quase com o cabaçante na cabeça do outro Meu Deus do céu Que bagaceira Da gotaceira, né? Pia, pai Sextou no barzinho tranquilo Desse Pra não ter confusão com ninguém Ai não tem briga Ai não tem empurra Aí é todo mundo tranquilo Na paz Tomando sua gelada Tchau